O ataque de piratas dos rios gera a donos de embarcações prejuízos que chegam a 100 milhões de reais por ano. Eles investem em segurança, mas isso reflete diretamente no bolso dos passageiros. Veja na reportagem. Navegar pelos rios da Amazônia é a rotina de André. Ele viaja dia e noite quase que diariamente. Porém, com uma preocupação. A insegurança causada pela ação dos piratas. A gente já ouviu várias histórias, até de amigos nossos de outras embarcações, já sofreram o ataque dos piratas. Entendeu? E é muito violento o que a gente escuta. Os piratas são ladrões especializados em furtar cargas e combustíveis de embarcações que navegam pela Amazônia. O prejuízo chega a 100 milhões de reais a cada ano. Os armadores sofrem há um bom tempo. Os armadores de combustível, que transportam combustível. Os armadores de carga, que fazem a parte do Amazonas, principalmente naquele estreito de breves, que vão para Belém. E os passageiros agora estão sofrendo também. A ação dos piratas é sempre muito parecida. Eles utilizam botes, como esse aqui, para encostar ao lado do barco e, em seguida, invadir a embarcação com armamento pesado, deixando os tripulantes sem ter como reagir. Por isso que os proprietários estão investindo cada vez mais em tecnologia, para tentar prevenir esses ataques. Hoje, o que os armadores fazem é investir em câmeras, mas existem partes que nós não conseguimos controlar, porque a parte satelital não tem comunicação, guardas. Então, isso tudo é um custo para o armador. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas informou que a Polícia Militar tem feito patrulhamento nos rios do Amazonas e operações especiais são feitas para reforçar esse combate à criminalidade. Nós estamos na espera daqueles malandros vêm. Em Parintins, taxistas e mototaxistas denunciam a desorganização e a presença de piratas no trânsito. Bom dia, bom dia a você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado, bom dia a você que está aguardando as informações aqui da ilha Tupi da Barana. Terminou agora há pouco aqui no sindicato dos taxistas de Parintins, uma reunião muito importante. Com a presença do presidente da UAB de Parintins, o advogado Juscelino Melo Manso, e os taxistas, os mototaxistas, duas categorias importantes aqui no município, estão fazendo uma reivindicação importante em relação ao trânsito da cidade de Parintins. Taxistas e mototaxistas reclamam da desorganização do trânsito e da invasão de piratas de outras praças, inclusive da capital do estado, que vêm a Parintins nos períodos de festa e acabam prejudicando o trabalho dos profissionais da ilha. A gente vem sendo lesado nos nossos direitos de trabalhar, que quando chega o festival, você vê aquele monte de carros irregulares, aquelas do carro que não são autorizadas para transportar passageiros, e tudo isso causa enorme prejuízo para a nossa categoria. A demanda foi encaminhada ao presidente da UAB Parintins, que vai ajuizar uma ação na justiça para garantir o direito das categorias. A UAB de Parintins, sendo chamada, sendo solicitada pela categoria, vai agir no sentido de impetrar uma ação legal contra a administração pública municipal. Era esse o nosso destaque aqui de Parintins. Volto com você aí no estúdio. Ainda falando em trânsito, vai ter mais uma alteração no tráfego de veículos aqui na capital. Dessa vez é na ponte do Educandos. Quem tem os detalhes é repórter Meixa Piama. Pois é isso mesmo. A partir de outubro, a ponte Padre Antônio Lucena de Souza, mais conhecida como ponte do Educandos, que liga os bairros centro da cidade e Educando e Cidade Alta, vai passar por uma reforma a partir de outubro deste ano. Segundo a Seminf, o orçamento é de mais de 5 milhões de reais. E os serviços que serão feitos aqui, será o de recuperação das patologias no concreto e a aplicação de um novo pavimento. Nesse trecho, em outubro, toda essa área vai ficar interditada, mas a Secretaria informa que está estudando toda a estruturação para dar melhor fluidez, não só aos motoristas, mas também aos moradores aqui do local. Eu volto com você aí no estúdio. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho